Oi gente, esse é o 12º vídeo pro VEDA e hoje eu vou responder uma tag sobre filmes. São 16 perguntas e basicamente tem algumas categorias e você tem que escolher um filme pra essa categoria. A primeira pergunta é, qual o último filme que você assistiu? O último filme que eu assisti foi bem bizarro. Ele chama As Idades de Lulu. É um filme espanhol, é o primeiro filme do Javier Bardem. Eu quis dizer Javier Bardem, Corações, Corações. As Idades de Lulu, ele é um personagem meio secundário, ele aparece no final do filme. A história é sobre essa Lulu que inicia a vida sexual dela com um cara que era amigo do irmão dela e ela acaba tendo um relacionamento com esse cara. Esse relacionamento é bem peculiar e a história é sobre esse relacionamento. A segunda pergunta é, um filme que quer muito ver, Her, eu quero muito ver Her, é sobre um cara que se apaixona por um sistema operacional, não é bem um sistema operacional, mas é como se fosse tipo uma voz num computador. Mas sabe, como se fosse um robô só que sem corpo. Enquanto eu tava assistindo, eu tava ouvindo, tipo, mas isso é impossível porque ela tá ganhando consciência e tal, mas se você for parar pra pensar desse jeito, tá, eu vou ficção científica. Inteligência artificial, homem de centenário, tudo tem isso, né, do robô começar a ter sentimentos humanos e tal, mas esse é muito mais louco porque não tem um corpo envolvido, ainda que seja um corpo de máquina, né. É só a voz e a inteligência suprema, né, de um computador. Her teve cinco indicações ao Oscar agora de 2014, mas só levou um que foi de melhor roteiro. A terceira questão é um filme para chorar, e aí eu escolhi o meu filme preferido da vida, Mara Dentro. É um filme sobre eltonásia, em que o protagonista é tetraplégico, e é o Javier Bardem, e ele não vê mais sentido na vida dele, porque ele era um cara que amava a vida de uma forma muito intensa, e ele ficou tetraplégico com acho que 22 anos. Aquela vida que ele tava levando, muitos anos depois, mais de 20 anos depois, na cama e tal, sem poder se mexer, era uma coisa que ele não considerava como vida. Então ele queria abrir mão, porque pra ele isso não é suficiente. Essa história é real, ele tenta conseguir o direito da eltonásia. É um filme muito emocionante, e é um filme que toda vez que eu assisto eu choro. É muito contraditório, porque ele quer morrer, mas a visão que ele tem de vida é muito bonita. 4. Um filme para rir. Então, eu não sou muito de assistir comédia, porque eu acho que vai ser meio boba. Vai parecer meio contraditório, porque o nome do filme é A Pequena Loja de Suicídios. Mas eu lembro que eu ri por causa da ironia e do extremo, sabe, das ideias totalmente extremistas desse desenho. É uma cidade em que todo mundo é muito triste, melancólico, deprimido, e aí a loja que faz mais sucesso nessa cidade é a loja em que você compra coisas para se suicidar. Eu sei, essa ideia é meio macabra, mas o filme é muito legal. É a família que cuida da loja, o pai e a mãe são tristes, e eles têm uma loja de suicídios, eles glorificam o suicídio e tal, ajudam todas as pessoas a se suicidarem, mas eles não se suicidam. Porque eles falam que eles têm que cumprir essa missão na vida deles, que é ajudar as outras pessoas a se suicidarem. Só que aí nasce uma nova criança, e essa criança é muito feliz. Você olha pro bebê e ele tá rindo, e a família fica abismada. Tipo, o que que tá acontecendo aqui? Porque eles também tinham uma filha, e também era, tipo, super deprimida e tal. Só que essa criança não, tudo ela ria. Ela nasceu rindo, e quando ele começa a falar, ele é super amoroso. Então as cenas da família com esse menino é muito engraçado. Ele começa a sabotar os produtos, pra que as pessoas não consigam morrer. Então, assim, é muito legal esse filme. A quinta pergunta é um filme de suspense. E aí eu escolhi um chamado Dentro de Casa, que também é um filme francês. Conta a história de um professor de literatura de língua francesa, não sei direito. Que tava muito insatisfeito com a vida dele. Aquela frustração de professor, porque os alunos não querem nada com nada e tal. Até que ele tem um aluno que faz uma redação pra ele, e ele pira na redação do menino. E aí ele começa a orientar o menino a continuar o que ele tá escrevendo. E o que o menino escreve, é o que acontece na casa de um outro menino da escola. Vai saindo do controle as coisas, porque o professor não sabe o que é real, o que não é, o que o menino tá inventando, e o que é verdade e tal. Tem um clima meio assim, pesado, porque parece que a qualquer momento vai acontecer uma tragédia. A próxima categoria, que é um filme para ver em família. Eu escolhi dois, na verdade. Eu pensei em filmes com crianças. O primeiro se chama A Guerra de Botões, e se passa em 1960. E são crianças de duas aldeias, que são rivais. Aquela coisa da época que não tinha internet, que não tinha videogame. As crianças se enfrentam, e elas têm que arranjar estratégias pra conseguir sair de casa. E elas voltam com a roupa suja, sem botão, né, da camisa. E aí tem uma menina que quer entrar no grupo, e aí já sofre um bullying, né. Ai, você é menina. É um filme fofo, é um filme bonitinho. Um outro filme, pra indicar pra vocês, se chama Tomboy. É sobre uma menina que se muda com a família dela pra um novo apartamento. Só que lá, quando ela vai fazer as novas amizades, as crianças pensam que ela é um menino, por causa das roupas que ela tá usando. E ela tem o cabelo curtinho. E aí, ela não desmente. Então, assim, é um filme pra refletir sobre gênero. Como é com criança, isso é muito, sei lá, isso é muito delicado. Vale a pena assistir. E nesse filme tem a garotinha mais fofa que eu já vi. Eu não sei, ele é muito bonito, é muito sensível. Eu queria ver o que uma criança pensa assistindo esse tipo de filme, né. A sétima categoria é o romance. Eu escolhi o romance, que foi o romance mais intenso que eu assisti em 2014. Eu escolhi Azul e a Cor Mais Quente. É a história da Adele. E ela se apaixona por uma garota que tem o cabelo azul. E aí o filme vai mostrar o relacionamento das duas, que eu considero um relacionamento muito bonito e muito intenso. Esse filme chamou muita atenção por causa das cenas de sexo. Que é um sexo explícito, uau, assim, lésbico. Não é uma história de sexo, é uma história de um amor entre duas mulheres. E é lindo. Vale a pena assistir. A próxima categoria é um filme lindo. E eu escolhi outro filme de casal gay. O que acontece? É que eu me sinto muito tocada, porque eu acho que eu tenho uma visão de amor muito idealizada. Então eu me sinto muito triste em pensar que você pode amar alguém e outras pessoas, tipo, odiarem o fato de você amar uma pessoa. Só porque, por acaso, ela é do mesmo sexo que você. Então, filmes com essa temática, LGBT, eu não sei mais como é que tá essa sigla. Eles acabam mexendo muito comigo, porque deve ser muito difícil, sei lá. Essa história é muito bonita. É um casal homossexual que adota uma criança com síndrome de Down. E é uma luta tremenda, porque imagina isso hoje. Mas imagina isso na década de 70. E eles lutam pela causa pra poder adotar o menino, porque ele era filho de uma mulher viciada em droga, que deixava o menino jogado na casa e tal. Então, assim, mas é um filme muito bonito, a história de amor dos dois. E não só isso. É lindo o amor que eles têm pelo filho deles. A categoria 9 é um filme para morrer de medo. Eu tenho assistido bastante filme de terror, assisti Mama, assisti Invocação do Mal. Tá, eu levei algum susto, fiquei com medo de noite quando eu fui dormir. Só que o meu filme de suspense é Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado. É isso. Só de lembrar, eu arrepio. Ui. É um filme tailandês. Eu lembro do final do filme, eu já fico assim, socorro. Mas é a história de um cara que é fotógrafo, e começa a ver umas coisas nas fotos, e a namorada dele começa a ver, ter umas visões também. Você tem que investigar a história e descobrir porquê que eles estão sendo assombrados. Mas, assim, primeiro que é um filme oriental. Então, se você quer ficar com medo, assista filmes orientais de terror. E segundo que o final é o mais aterrorizante. A categoria 10 é um filme de ação. E eu escolhi, na verdade, um filme que é de ação e suspense. Porque eu não assisto aqueles filmes de ação, tipo, com aqueles caras bombadão, que eles vão andando e uma coisa explode no fundo. Eu não costumo assistir isso. Então eu escolhi um filme que se chama The Call, chamado de emergência. Tem a Halle Berry, ela recebe as ligações de emergência da polícia. E aí ela recebe uma ligação no início do filme de uma mulher que a casa dela tinha sido invadida. E aí acontece uma coisa, e essa mulher morre, meio que por causa dessa telefonista. Ela fica muito culpada e traumatizada. Até que alguns anos depois, ela recebe outro telefonema de uma mulher que estava sendo atacada pelo mesmo cara. Ela fica, tipo assim, com sangue nos olhos e... Eu vou pegar esse cara. Dá muita adrenalina. É um filme muito bom de assistir. Categoria 11. É um filme que não vale a pena assistir. É... Belém? Não. O subtítulo do filme em português é O Sedutor. É com Robert Pattinson, Edward. Não perca seu tempo com isso. Mulheres que sustentam eles enquanto elas traem os maridos com ele, que é todo novo e sedutor e tal. Mas... Um filme para o feriado. São todos os filmes do Javier Bardem, porque quanto antes eu assistir melhor, muito Javier Bardem na vida de vocês. Categoria 13. Um desenho animado. O gato do Rabino. Se passa na Argélia, em 1920. O Rabino tem um gato. Na verdade, acho que é o gato da filha do Rabino. Esse gato engole um papagaio. E assim, ele começa a falar. Sendo da família de um Rabino, eles acharam que fosse melhor que esse gato se convertesse a judaísmo. Então, ele começa a estudar religião. O melhor desse filme são os diálogos, que são muito engraçados. Uma crítica, assim, muito interessante. A religião, a política. Categoria 14. Um filme que todo mundo tem que assistir. Na verdade, eu queria falar sobre esse filme e não achei uma categoria. Não é o melhor filme da vida. Mas é um filme que me surpreendeu. São duas histórias paralelas. Você fica tentando entender a relação que tem entre os personagens, mas você não vai adivinhar. Não? Você não vai adivinhar. Eu nem falei o nome do filme, que é Café do Flor. A categoria 15 é um filme que você assistiu três vezes ou mais. Bela e a Fera. Então, eu estava assistindo Bela e a Fera com o meu namorado, que nunca tinha visto Bela e a Fera. Essas pessoas que não assistem Disney na infância, né? Como assim? Quem são vocês? Como vocês vivem? A gente estava vendo e ele me perguntou onde se passava Bela e a Fera. E sabe que eu nunca tinha parado pra prestar atenção? França? Hello? Bonjour? Bom dia? Como começa aquela musiquinha? E eu adoro. É uma das minhas histórias preferidas da Disney. A última categoria era um filme para meninas. E aí, essa mania, né, de questionar as coisas o tempo inteiro. O que é um filme para meninas, né, gente? Isso é um pouco complicado, eu acho. Eu sei que o que ela quis dizer é aquele filme, tipo, comédia romântica, que provavelmente o seu namorado não vai querer assistir. Não, isso não é um filme para menina. É uma comédia romântica. Tem nome, tem gênero. Eu pensei num filme chamado Bem Amadas, que também é francês. Só que a parte legal é que é um musical. Bom, é a história dos relacionamentos de duas mulheres, mãe e filha, na década de 60 até 2000, mais ou menos, na França, Londres. Essa foi a tag de hoje e eu sugerei vários filmes legais para vocês. Se você gostou da tag e quer sair um pouquinho do tema de livros, tá super indicado. Vai ter um feriado prolongado em breve. Então, indicações de filme seriam uma boa sugestão durante essa semana. Outra coisa durante essa semana é o vídeo de bibliotecas da sua cidade, em que eu falei no VEDA 5, eu acho. Vamos interagir. Então, se for novo, se inscreva. Se gostou, clique em gostei e a gente se vê amanhã. Tchau, gente!